a paz do senhor glória a deus louvado seja o nome do senhor eu gostaria já tá pedindo compartilhe comente é dê um like lá e assine lá faça sua inscrição lá e compartilhe com o povo lá para me ajudar aí a tá passando as minhas pregações né qual deus tem ministrado o meu coração para te abençoar eu vim aqui para dizer aonde deus ministrar meu coração de madrugada dizer não sei com quem deus está falando mas eu sei que deus vai falar para alguém que diz assim guarda o teus pés quando entrarem na casa do senhor é melhor obedecer do que sacrificar a carne o que deus está falando que é para eu e você guardar os nossos pés na casa dele e é melhor a gente se preparar se santificar se limpar para depois deus falar conosco porque deus não fala com ninguém de qualquer maneira deus não fala com ninguém de qualquer jeito deus primeiro que é que eu e você se santifique se lave para depois falar conosco foi o que aconteceu na época de monzés aonde o povo dizia que deus só falava com monzés e é bem verdade que deus não falava com pouco porque o povo precisava se limpar o povo precisava se purificar e a bíblia diz que é bem verdade que o povo começou querer que deus falasse com eles porque reclamava e murmurava dizendo ah porque que deus só fala com monzés monzés é santo monzés é melhor do que eu o povo murmurava o povo procurava atrítico procurava confusão contenda com monzés por causa disso mas de um chamado lindo profético na vida de monzés por isso que deus só falava com monzés porque deus que tirou monzés do egito para guiar o povo um povo rebelde e um povo desobediente um povo que não estava voltado para ouvir a voz de deus e aí porém a bíblia diz a bíblia vai dizer aonde monzés pega e fala com deus que o povo estava murmurando então deus foi lá e mandou monzés falar para o povo se santificar se purificar se limpar limpar a boca limpar os lábios limpar a mente limpar o coração e aonde o povo se preparou e ali o povo ouviu a voz de deus a bíblia diz que o povo ouviu a voz de deus tão grande foi o estrondo da voz de deus que o povo começou a ficar surdo o povo começou a ficar com o ouvido é zoando porque ele ouviu o estrondo ele viu uma voz de trovão sobre a vida deles então deus amostrou para ele que deus não fala só com monzés deus fala com cada um de nós mas cabe a gente se purificar se limpar tirar a mágoa rancor no coração não adianta eu estar com o coração sujo e dobrar o meu joelho e orar não adianta eu estar com o coração sujo eu 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 e passasse orar e para o monte orar não adianta então deus está falando tire a sandáia dos teus pés porque o lugar que tu pisa é santo deus quer dizer que para você ouvir a voz dele é necessário se limpar é necessário perdoar é necessário tirar a mágoa é necessário tirar o rancor é necessário tirar o ressentimento é necessário aprender perdoar aquele que te persegue aquele que te calunia aquele que muitas vezes que muitas vezes fala coisas que muitas vezes porque está magoado e aí você paga pela mesma moeda você não perdoa de coração de fato de verdade você guarda dentro de si mágoa rancor ressentimento e deu muita esse negócio não adianta eu dobrar meu joelho com coração magoado não adianta eu dobrar meu joelho com coração triste não adianta eu dobrar meu joelho de mal com alguém porque alguém me machucou então deus está falando guarda os teus pés quando entrar na casa dele é melhor obedecer do que sacrificar e minha querida eu prefiro obedecer do que sacrificar minha carne e não adianta eu me sacrificar sendo que deus não vai receber eu com coração cheio de mágoa cheio de rancor um coração que não é perdoador a briga diz que nós temos que perdoar aqueles que nos perseguem aqueles que nos calunia aqueles que nos defama aquele que nos apedreja aqueles que tenta forjar mal contra a nossa vida nós temos que perdoar infelizmente o tempo de hoje as pessoas não quer perdoar uns aos outros a briga diz que a gente tem que amar o nosso próximo se a gente não amar o nosso próximo a gente não verá a deus não adianta eu glorificar deus dar glória a deus na igreja não adianta eu dar aleluia na igreja não adianta eu pular no mistério na igreja não adianta eu falar em língua na igreja não adianta eu pregar na igreja eu louvar na igreja sendo que está com o coração sujo que está com o coração cheio de mágoa cheio de rancor cheio de ódio cheio de raiva cheio de ressentimento é não adianta amanaço não adianta eu fazer tudo isso e não vai adiantar de nada que deus não recebe não sobe não vai pro trono eps deus não recebe é mais fácil de eu receber um coração contrito é mais fácil de eu receber um coração voltado pra ele um coração perdoador um coração sincero um coração que não guarda rancor que não guarda mágoa que não guarda ressentimento um coração perdoador deus entra na batalha deus entra na causa deus entra deus revela deus mostra o profundo deus mostra o oculto deus mostra o escondido temos que estar com o coração purificado santificado pra deus falar com aquele povo aquele povo que foi tirado da mão de faraó foi necessário se purificar foi necessário se abadaço foi necessário se santificar se purificar de todas as suas manchas nas suas vestes de toda a sujeira de toda a imudice que estava ali entranhado naquele povo e aquele povo questionava pra deus falar com mozes no monte orebe foi necessário deus mandar mozes tirar a sandáia dos pés porque mozes não era digno de pisar ali e deus falou mozes tira a sandáia de teus pés mozes porque é o lugar que tu pisa é santo quantas pessoas estão pisando em cima do altar magoado eps quantas pessoas estão pisando em cima do altar as vezes é de mal com o irmão de mal com a esposa de mal com o esposo dentro de casa de mal com o filho de mal com a filha de mal com o vizinho de mal com a sociedade quantas vezes pessoas estão subindo no altar louvando glorificando dando grau a deus mas está com o coração sujo diante de deus e como que deus vai falar comigo e com você com o coração sujo magoado com o coração revoltado com o coração é indignado como que deus vai operar na minha na tua vida dessa forma deus vai falar limpa o coração e se achegue a mim se purifica e se achegue a mim está escrito em a crese arte 5 onde deus vai dizer guardo teus pés quando entrarem na minha casa e Deus fala mais aqui ainda guardo os teus pés guarda os teus pés quando entrarem na minha casa quando entrarem na casa de deus inclina-se mais ouvir do que oferecer sacrifício de tolo pois não sabe que faz mal quer dizer isso aí faz mal a deus não faz mal não faz bem a deus nem faz não adianta estar subindo em cima do altar com o microfone na mão pregando sobre amor sobre perdão sendo que eu não perdoei meu irmão sendo que porque meu irmão me machucou ou meu irmão falou algo que me entristeceu mas eu estou com mágoa com meu irmão eu estou com ressentimento com meu irmão eu estou triste com meu irmão estou magoado com meu irmão e Deus não está nesse negócio e Deus está falando que é melhor obedecer do que sacrificar quantas pessoas estão sacrificando a carne genjuando de qualquer jeito dobrando o joelho de qualquer maneira esquecendo de perdoar o irmão que machucou esquecendo de perdoar o irmão que falou mal de você que saiu assoprando o seu nome a sociedade talvez você está aí se perguntando senhor por que que você por que que o senhor não fala comigo por que que o senhor não tá o senhor está em silêncio por que que o senhor está em silêncio você ainda pergunta por que o senhor está em silêncio por que o senhor não está aceitando seu sacrifício de tolo por que o senhor não está aceitando a tua oração de tolo de madrugada não está aceitando a tua oração teu sacrifício em jejum e oração não está aceitando porque primeiro você vai se consertar para depois vir até a Deus para me dar uma oferta no altar para me ofertar o altar temos que se consertar e você sabe você sabe o que precisa o que é necessário se consertar você sabe o que está errado na tua vida que você precisa renunciar você precisa entender uma coisa que Deus ele conhece os nossos corações e os vossos pensamentos eps seja uma pessoa perdoadora seja uma pessoa perdoador Deus não está nesse negócio não eps ah porque fulano falou isso isso e aquilo de mim ah porque fulano é vivia dentro da minha casa e saiu falando mal só por no meu nome ah porque o irmão me olhou de cara feia ah porque o irmão me olhou atravessado ah porque o irmão não gosta de mim por isso que eu não falo com ele ah porque eu passo o irmão não fala o irmão eu passo na rua o irmão não fala comigo não dá paz do senhor eps é porque ele não está com a paz mas você precisa entender uma coisa que não é porque ele não te dá paz que você não vai dar paz do senhor para ele quebra esse julgo de satanás quebra esse protocolo porque nós somos um povo só uma nação só um povo eleito e escolhido por Deus nós somos um povo só eu não sou melhor do que você nem você melhor do que eu nós temos que entender e compreender isso que eu não sou melhor do que você nem você melhor do que eu todos nós temos defeito mas nós temos a nossa qualidade diante de Deus e se nós recebemos alguma coisa não é por mérito é por privilégio e para eu e você alcançar alguma benção precisamos perdoar precisamos perdoar aqueles que nos perseguem que nos calunia que nos apedreja que nos julga pelas costas precisamos entender isso que Deus é amor Deus é amor o que me importa é que Deus me ama o que importa é que Deus me ama eu costumo dizer eu aprendi com meu esposo que eu 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 prefiro amar do que ser amada eu prefiro amar do que ser amada é isso nem o próprio Jesus Cristo agradou todo mundo e porque eu e você vamos agradar nós não somos 100% perfeita e as pessoas querem que a gente seja perfeita e nós não somos perfeitos nós temos a nossa a nossa qualidade e os nossos defeitos quem é que não erra quem é que não peca todos nós pecamos todos nós erramos nós pecamos todos os dias em palavra em pensamento e em obra perfeito somente o Senhor não existe ninguém perfeito aqui na terra porque Deus falou em suas palavras que aquele que se acha perfeito ele será arrebatado então ninguém não há ninguém perfeito aqui na terra todos nós erramos mas nós não podemos permanecer no pecado nós não podemos permanecer no erro nós não podemos permanecer nas coisas que não trazem benefício nenhum para o nosso corpo nem para a nossa alma ao contrário vai nos levar para o inferno nós achamos que nós estamos no caminho certo nós estamos no caminho errado nós achamos que nós estamos fazendo a coisa certa nós estamos fazendo as coisas erradas diante de Deus achando que está agradando a Deus mas não está agradando a Deus cuidado que Deus está te vendo cuidado com seu proceder com a sua atitude diante de Deus cuidado aprenda a amar o importante é o amar não ser amada e o que as pessoas pensam de mim de você é problema dele vai prestar conta com Deus o eu sou o eu posso o eu faço quantas pessoas está aí com o nariz empinado pessoas superbo pessoas cheias do eu eu sou eu posso eu estudei eu sei mais do que fulano porque tem um carro porque tem uma uma classe alta porque tem uma posição alta e quer se pisar nas pessoas nos pequeninos quer humilhar os pequenos mas a Bíblia diz que os humilhados é exaltado o soberbo ele abate quantas pessoas Deus está batendo na face da terra e quantas pessoas Deus está preparando na face da terra o que adiantou juntar tesouro na terra o que adiantou juntar bem na terra porque a gente vê tanta contenda tanta confusão quanta briga entre parentes por causa de dinheiro por causa de bens materiais que não traz benefício nenhum tudo isso vai ficar aqui tudo isso vai ficar por causa dos seus bens materiais você vai levar seu carro dentro do cemitério você vai levar sua casa dentro do caixão dentro do cemitério você vai levar você vai levar seu dinheiro dentro do caixão você vai levar suas roupas dentro do caixão você vai levar seus calçados dentro do calção dentro do caixão você vai levar sua alimentação sua dispensa dentro do caixão não vai tudo isso vai ficar Quantas enchentes tem levado dinheiro Tem levado bens materiais Tem levado carro, tem levado casa Tem levado tudo, tem destruído Tem devassado tudo E você tá aí Com soberba Com eu sou, eu posso, eu faço Porque tem uma posição Porque tem classe alta Porque tem dinheiro Porque tem um bom emprego E tá pisando nos pequenos E Deus lá de cima vendo tudo Contemprando tudo Os bons e os maus, tudo que nós plantamos aqui Vamos colher o fruto das nossas ações Porque nós queremos muitas vezes Ser melhor do que os outros Pra chegar em algum lugar Não precisa pisar em ninguém Não precisa humilhar ninguém Não precisa Agir de mal fé com ninguém Porque quando nós agimos com mal fé com alguém Alguém vai agir com mal fé com a gente também Quando a gente agimos com falsidade com alguém Alguém vai agir com falsidade com você Não precisa pisar em ninguém Nós não somos tapete Pra ser pisado Pra ser humilhado por ninguém Nós somos simplesmente Filhos de Deus Escolhidos e eleitos por Deus Nós não somos qualquer um Nós somos matéria-prima de Deus Nós somos escolhidas de Deus Eleitas por Deus Separada por Deus Vaso de Deus Instrumento de Deus E quantas pessoas estão pisando E Deus lá de cima vendo tudo Dizendo Ela está pisando no meu servo Está pisando na minha serva Calma aí Quantas vezes você se sente assim Pisado, humilhado pela tua família Pelo teu parente, pelo teu antequerido Pela tua igreja Pelo povo na face da terra Quantas vezes você se sente Calisbaixo, triste, sem expectativa nenhuma Achando que teu sonho acabou E o teu sonho está morto Mas não está morto Porque Deus vê tudo E contempla tudo Os bons e os maus Quantas pessoas Faz pouco caso de mim De você Humilha, pisa Desdenha Rir pelas costas Faz pouco caso Fala mal pelas costas Por a frente uma coisa Por trás é outra E Deus lá de cima Vendo tudo Enquanto um dedo está apontando Para mim, para você Dez está apontando Para você E Deus dizendo Ah, espera ainda É assim que você está fazendo É assim que você está agindo Ah, já sei a sua atitude A sua atitude é essa, né? Tem pessoas que tem caráter Mas não tem conduta Tem pessoas que tem conduta Mas não tem caráter E quantas pessoas Usam de mal fé Para comigo E para com você Quantas pessoas Arma, arquiteta Projeta mal Contra mim Contra você Para tirar você do caminho Quantas pessoas Arma laço Para mim Para você E Deus lá cortando o laço Embaraço De satanás Tirando impedimento Barreira Empecilho Bedeço Contra nossa vida Eu quero dizer para você Que é operando Deus Ninguém pode impedir Não há ferramenta Forjada Preparada Contra os escolhidos De Deus Que possa prosperar Não vai prosperar Quem está agindo De mal fé Não vai prosperar Não vai ter êxito No meio do caminho Não vai ter vitória Está procurando destruição Para a própria vida deles Ninguém é melhor Do que ninguém Não preciso Pisar em ninguém Para querer crescer Para querer subir Eu não preciso Humilhar ninguém Para eu e você crescer Precisamos ser humilde Para eu e você Subir Na vida Não precisa subir Não precisa subir Pisando em ninguém Não precisa Humilhar ninguém Eps Deus não faz Excepção de pessoa Nem de cor Nem de raça Nem de posição Deus não faz Excepção de pessoa Seja ela Negro Ou branco Seja ela Pobre Ou rico Deus não faz Excepção de pessoa E quantas vezes As pessoas Faz Excepção de pessoa Nos decepciona É Nos decepciona E Deus lá de cima Triste E lá de cima Deus menos tudo As injustiças Que estão fazendo Conosco Ei minha querida Fica com essa palavra Guarda os teus pés Quando entrarem Na casa do Senhor É melhor obedecer Do que sacrificar Para de sacrificar a sua carne E obedeça Eu não estou aqui dizendo Para você parar de jejuar Não estou aqui dizendo Para você parar de orar Eu não estou dizendo aqui Para você parar de pregar Nem parar de louvar Nem parar de glorificar Eu estou dizendo aqui Para você perdoar Tirar mágoa O ressentimento Porque isso vai te trazer dor Sofrimento Isso vai te trazer enfermidade Aprenda a perdoar E aí Deus vai se achegar Mais para você E aí Deus vai revelar Os seus mistérios para você Aí Deus vai conversar Para dar com você na terra A partir do momento Que você se lançar Se entregar Se render Se prostar Diante dele E aprender A perdoar Aqueles que te perseguem Aqueles que te caluniam Aqueles que te defamam Aqueles que te julgam Aqueles que te apedrejam Você já viu Uma fruta Está madura E alguém Deixar de jogar pedra Isso é sinal De que você está dando Bom fruto Isso é sinal Que você tem intimidade Com Deus Isso é sinal Que você faz bem Para Deus Isso é sinal Que você está andando No caminho certo No caminho reto Na direção certa De Deus E isso incomoda Muita gente O que está em você Que é o brilho Do Espírito Santo Incomoda muita gente É o brilho É a intimidade É o caráter É a identidade Diante de Deus Que incomoda Muita gente Que faz com que as pessoas Não gostem de mim De você Faz com que as pessoas Derdenham Riem de mim De você pelas costas Dizendo que eu e você Somos doida Nós somos doidos Sim por Jesus Nós somos apaixonados Por Jesus Ei Se lance Se entregue Renuncie Perdoe Abrace Ame Porque da mesma forma Que você Faz com que As pessoas Ame você Você também Vai também Amar também Essa pessoa Independente De quem ela seja Pobre Rica Negra Branca Posição Não importa a posição Não importa a posição Que ela se encontra O que importa É que ela também É escolhida de Deus Ela também É projeto de Deus Ela também É vaso de Deus Ela também É profeta de Deus Ela também É separada de Deus Então Você não pode Pagar com Mesma moeda Você não pode Pagar mal com mal Mas pague o mal Com bem Porque quando a gente Paga o mal com bem Algo sobrenatural Bedeço Ixi Bedeço Algo sobrenatural Acontece na mim Na tua vida Deus faz Prueza Deus faz Coisas que Ei você Nem imagina Quando a gente Perdoa Aqueles que Nos perseguem Muitas vezes A gente diz Fulano não ama Não me ama Você está no coração De fulano Você Isso Não é porque Fulano te ofendeu Não é porque Fulano Te rejeitou Não é porque Fulano te excluiu Que fulano Não te ama Ei Você não está No coração dele Você não está No coração dela Então não se sinta Rejeitado Não se sinta excluída Não pague o mal Com mal Mas Pague o mal Com bem Que depois você vai ver O que é que Deus vai fazer Porque quando nós Pagamos o mal Com bem Acontece coisas boas Coisas maravilhosas Na nossa vida E o que Deus está Chamando aqui A minha A tua atenção É para que eu e você Perdoa É para que eu e você Venha Se entregar Se lançar A ele Se render E andar no caminho certo Na direção certa E você vai ver O que Deus vai fazer Na minha E na tua vida Fica com essa palavra E Deus te abençoe Fique na paz Compartilhe aí Comente Se inscreva lá No meu canal Pastora Rosa Machado Eu vou lhe agradecer Obrigado Que Deus lhe abençoe Que Deus multiplique As bênçãos dele Na tua vida Bom sábado Pai do Senhor O povo de Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pai do Senhor